Ainda nem lhes dei a margem de ajuda e já está para aí gente a telefonar. Querem ver-se? Bom dia! Bom dia! Quem fala? Anabela de Malhadas. Olá, Anabela! Madrugou! Não, estou de férias agora. Está de férias? Estou. Estava com pressa de participar, não estava? Claro. Então qual é a margem de ajuda para o peso do saco hoje, Anabela? 2,130 kg. O quê? 2,130 kg. Você é terrível! Anabela, é o no que dá a gente ligar depressa demais. Mas o saco pesa mais de 4,5 kg. Ah, 4 kg. Já, posso dizer, o número é avançado. O quê? Posso dizer, não, peso 3,5 kg e isso. 3,120 kg. Gosta de ouvir, Anabela. O saco pesa mais de 4,5 kg. Como é que pode ser 3,120, Anabela? Tem que ser mais de 4,5 kg, mulher. Ah, 3,10 kg. Então isso é mais de 4,5 kg? Não. Então? Anabela. Quem é? Tem que aumentar para a frente, Anabela. Um momento. Pois, um momento. Ainda na imagem dei e a Anabela já está. Eu digo que é que é mais de 4,5 kg, a Anabela diz 3 kg e não sei o quê. Complicado, Anabela. Vamos lá ver se assentam um pouco as ideias para ver se ficamos definitivamente com o seu palpito ou não. Já nos disse com quem jogamos. Ainda não dei margem de ajuda, mas vou dar agora mais de 4,5 kg e entre 4,5 kg e 4,650 kg. É a nossa margem de ajuda para hoje, como habitualmente mais uma margem de 150 gramas para participarem. Anabela. Estou. Vamos lá ou não? Vamos. Então a ver se toma nota e a ver se fica com atenção ao que eu lhe digo. Ah, 3,3 kg. 3,370 kg. Anabela. Ah. A ver se nos entendemos. Sim. É mais... 4 kg. É e meio. 4,5 kg. É tal. Nunca pode ser 3 e tal, que isso é menos de 4,5, Anabela. Ah. 3 kg. Anabela. Sim. Você é um ponto. Anabela. Sim. É mais de 4,5 kg. 3 e tal. 3 kg e tal. É menos de 4,5. Tem que ser mais de 4,5. 3. 3 e... Mais de 4. Mais para a frente. 3 não pode ser, Anabela. Você... 3 não pode ser. Não. Vai-me dar o fone que eu consigo, Anabela. Ah, bom. 2. 2. Anabela. Diga. Você está-me a fazer transpirar, a sério. É mais de 4,5, Anabela. Mais de 4,5. Pode ser. Então tem que ser 3 ou 2? Mais de 3 e mais de 2 e mais de 4, mulher. Então, 3... Mais de 4,5, Anabela. Estou-me a ficar, Anabela. 3... Tenha calma. Estou-me a ficar consigo. Mais de 4,5, Anabela. Tu dês 150, então. Mais para a frente. Tu dês 170. Mais para a frente, Anabela. Tu dês 190. Não, mais de 4,5, Anabela. Vai-me dar o treco consigo, Anabela. Então, tu dês... É mais de 4,5, Anabela. Tu dês 15, então diz 150. Anabela. Diga. Mais de 4,5 kg. 3, 100 e tal. É menos de 4,5. Para cima de 4,5. Diga 4,500 e qualquer coisa, mulher. 4,5 kg. E 20. Mais de 4,5, Anabela. Ai, Jesus. Ai, Jesus, para o que lhe deu hoje. 4,5. 4,5. 4,5 e qualquer coisa. Diga. 4,5. 4,5. 4,5 e 20. Pronto. 4,5. 5,5. 5,5. 5,5. Pronto, Anabela. Pronto. Está palpitado. Pronto. Um beijinho para ti. Está bem. Bom fito. Obrigada. Anabela, lá conseguimos ficar com o petito desta nossa ouvinte de malhadas. Pronto. Far tá. 2,5. 5,5. 2,5. 2,5. 1,3.